com o hashtag LACNIX35 e participar na quarta-feira de Late Night Show, que é o evento social. Vamos começar a semana com dois tutoriais, IPVCs e roteamento seguro. E como cada um tem suas próprias características, cada instrutor vai explicar a dinâmica de seu tutorial. Assim também, vou comentar que se quiserem fazer perguntas sobre o conteúdo da apresentação, devem enviá-las pelo painel de perguntas e respostas, Q&A, embaixo da tela. Neste ano, nos tutoriais, também vamos responder a perguntas e atender comentários pelo microfone. Para isso, pedimos que levantem a mão e os instrutores vão passar a palavra a vocês na ordem. Antes de fazer a pergunta, devem indicar seu nome e sua organização, e quando terminarem de fazer a pergunta, devem baixar sua mão. Assim como no LACNIX34, nós teremos também interpretação e transcrição simultânea em espanhol, inglês e português. Para acessar a transcrição, vocês devem dirigir-se à web do evento. Se eu tiver algum problema com a minha conexão, Andréa Silva vai continuar com a função de mestre de cerimônias. Agora sim, começamos o dia, então, com o tutorial de operação de redes IPVCs. Aqueles que se perguntam sobre o que trata este tutorial, eu conto que o foco estará em IPVCs only, vai abordar mecanismos de transição e implementação de IPVCs only, recomendações e boas práticas, entre outros assuntos. Apresento esses três instrutores, conhecidos por todos, que são Alejandro Acosta, Wesley Correa e José Cotua. Alejandro Acosta é engenheiro e atualmente coordenador de Isma Zilachnik, membro de diferentes organizações relacionadas à internet, foi professor universitário por mais de dez anos. Wesley Correa é analista de telecomunicações, com 17 anos de experiência no mercado, ISP, criador da telecom, consultoria, treinamento e serviços, e vice-presidente do Brasil Peering Forum. Você é Cotua, é engenheiro eletrônico, professor e pesquisador por mais de dez anos em engenharia de telecomunicações na Venezuela e consultor e instrutor nos cursos de IPVCs do campus do LACNIC. Este tutorial promete muito, passo então a palavra para Alejandro, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, bom dia. Espero que todos estejam muito bem. Estou muito contente de estar dando este curso. Como a Paula dizia, temos coisas muito novas, entre elas, a primeira... é que estaremos... bom, estreando o curso de redes IPV6 only. Este curso é bem frequente. Há muitos eventos já. Nós administramos este curso de LACNIC, IPV6 básico e avançado, e uma vez mais vamos nos dirigir completamente ao mundo de IPV6 only. Estaremos falando sobre NAT64, com DNS64, essa é a minha parte. Depois o meu colega Wesley vai falar sobre redes 464XLAT, que indiscutivelmente são muito importantes. Sabemos que 4X4 está na moda. É um mecanismo de transição amplamente utilizado pelos provedores da internet em nível mundial. E, finalmente, o meu companheiro, o meu colega Cotua vai oferecer um curso sobre CCC. Vamos tratar sobre data centers de IPV6 only. E, logicamente, vemos isso no presente e veremos no futuro. Estou certo de que teremos grandes implementações de IPV6 only, de data centers com IPV6 only. Então, vamos nos complementar, Wesley, eu e as pessoas que estiverem preocupadas por economia de endereçamento de IPV4, devo dizer que este recurso é para vocês. Este curso é para vocês. Vamos, então, já entrar no nosso assunto. Eu vinha dizendo que eu ia falar sobre NAT64, DNS64. Vou pedir que, por favor, prestem atenção a esta parte, basicamente, porque muito do que eu vou dizer vai estar ligado às partes seguintes do tutorial. Então, se entenderem, por exemplo, sobre tradução de NAT64, o conceito de DNS64, tudo o que for dito pelos meus colegas, indiscutivelmente, vai ser muito útil, obviamente, mas vai ser melhor compreendido graças a esta parte. Como dizia a Paula, sintam-se à vontade para fazer as perguntas que quiserem no painel de Q&A do Zoom. Meus colegas Wesley e José Gregório vamos estar atentos a todas as perguntas. Continuemos, então. Em primeiro lugar, os conceitos. Isso é muito importante que possamos entender o que é NAT64 e DNS64. Basicamente, o NAT como conceito, eu acho que todos já conhecemos. NAT64 basicamente trata sobre tomar um pacote IPv6 e transformá-lo em IPv4 e também o retorno de IPv4 à IPv6. Estamos fazendo uma tradução do protocolo. Isso é o que se refere o NAT64. DNS64 também é importante entender. São dois mecanismos diferentes. que o que acontece em geral é que vão funcionar, onde eu tenho redes NAT64, vou acompanhar, eles funcionam juntos, vou acompanhar, então, com a implementação do DNS64. Mas, na prática, são dois mecanismos diferentes. Eu terei este com um vendor e o DNS64 com outro vendor. O importante é que os parâmetros de configuração entre eles coincidam. Dissemos que NAT64 traduz o protocolo e DNS64 o que faz. É uma espécie de engano. Quando nós virmos os slides, farei as demonstrações, vamos entender melhor, mas ele vai enganar aos clientes que sejam IPv6 only para que sempre obtenham uma resposta de IPv6. Estamos assumindo que o cliente é unicamente IPv6 only, IPv6 only. A motivação, então, para isto é... Conhecemos a história do esgotamento iminente do espaço IPv4, então, já é uma realidade. Podemos já dizer que, virtualmente, já não restam endereços IPv4. Há muitas implementações de redes que são IPv6 only. Por exemplo, datacenters, servidores e serviços que estão totalmente em redes IPv6 only. E para chegar a um servidor que está num desses datacenters, se nós entramos numa rede IPv4, devemos ter uma tradução para poder chegar ao destino. Então, isso tem a ver com o que eu dizia sobre o presente e o futuro. Já existem muitos. Sem ir mais longe, os datacenters e os serviços de Facebook estão em IPv6 only. O que mais eu posso dizer? Também temos uma grande quantidade de páginas da internet, páginas web e portais que também estão ainda em... que ainda não funcionam em IPv6, só em IPv4. Então, precisamos de um mecanismo, um host, para alcançar destinos IPv4. E precisamos, então, encontrar a maneira de chegar lá. E um deles é esse... Um desses caminhos é o NAT64, DNS64. Pouco mais sobre a motivação para esse recurso é chegar de IPv6 a destinos IPv4. E, finalmente, falamos também sobre a economia de endereçamento e IPv4, que é cada dia mais importante pelo esgotamento já mencionado. Quando falamos sobre mecanismos de transição, entendendo que o NAT64, o DNS64, são mecanismos de transição, é importante destacar que isto... Temos vários, digamos que, sabores, vários elementos elementos. O dual stack seria, primeiro, IPv6, já com cabeamento com outros protocolos. Outro seria o encapsulamento, onde talvez eu possa, através de um datagrama, IPv4, montar o IPv6, ou, ao contrário, também, montar a partir do IPv6 e IPv4. Existe um terceiro sabor desses mecanismos de transição, que seriam os de tradução. Vamos ver o que acontece aqui. Se eu tento falar de uma rede IPv4, essa parte de cima do diagrama, e se essa parte de cima quer falar com a rede de baixo do diagrama, que é uma rede IPv6, o que vai acontecer aqui? Não vai ser possível, porque IPv4 e IPv6 são protocolos incompatíveis. É como falar dois idiomas diferentes. Então, não podemos ter um host que fale IPv4 e conversando com o outro que tenha IPv6. Por isso, também, é que estamos motivados para usar esse recurso. O que nos referimos quando falamos de tradução? Aqui na tela, podemos ver, na lâmina de frente, temos os dois cabeçalhos, IPv4 e o cabeçalho IPv6. É bem óbvio que são diferentes, mas se eu quero traduzir de IPv6 e IPv4, eu preciso fazer alguma coisa, já que são tão diferentes. Então, vamos ver o tradutor NAT64 para poder levar tudo isso de um mundo para o outro mundo. Como seria com duas pessoas que falam duas línguas diferentes? Indo um pouco mais profundamente, se temos aqui do lado esquerdo do diagrama, em cima, temos uma rede completamente IPv4, do lado direito, uma rede IPv6. E vejam como é interessante. aqui em nível, ou seja, se tratamos de um MAC, talvez não seja relevante, mas no nível de IP, que será o nosso foco, há uma tradução do endereço de origem e ao endereço de destino, que é o de baixo, e no IPv6 também, a parte superior é o endereço de origem, a parte inferior, endereço de destino. este tradutor deve poder pegar este pacote e transformá-lo no pacote da direita e, ao contrário, se tiver que ir da direita para a esquerda, como funcionaria NAT 4.4, neste caso, seria de 4.6 e 6.4, versão. E a porta também deve ser traduzida, temos o conceito de PATH, Port Translation, e a ideia é chegar aos dados. Um pouco sobre NAT64, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens, devemos conhecê-las. NAT64 só traduz unicast TCP, UDP e ICMP, os usuários compartilham o endereço de IPv4 públicos, com certeza, se pudéssemos fazer alguma coisa para que não fosse assim, seria muito bom, mas sempre vão ter uma rede para fazer o NAT a tradução para o outro lado. Nós estamos tentando encontrar a forma de economizar endereços de IP, então, por exemplo, numa rede IPv6, onde talvez precise apenas uma IPv4 pública. Também, devemos entender que no mundo de IPv4, com endereço IPv4, só pode-se NAT a 565 mil portas 65 mil, perdão. Bom, vamos apresentar aqui também o que é mais limitante. Quando temos IPv6, estamos reduzindo significativamente em 50% a necessidade de NAT e no IPv4. Isso é importante mencionar. Então, podemos criar traduções automáticas, usando informações estáticas, posso dizer, por exemplo, um dispositivo, podemos dizer sempre esse endereço IPv6 vai ter esse endereço IPv4 e vice-versa. É um mapeamento completo. Pode-se usar um prefixo chamado well-known prefix, isso vai ser mencionado várias vezes durante o tutorial de hoje. Vemos aqui 64 ff9b 2.2.96 ou outro que vamos também mencionar. Tudo isso está na RPC. Mas o mais usado sempre serão os de prefixo barra 96 porque daqui a pouco uma informação vai se conectar com a outra. Se eu tomo esse barra 96 e somo 32 bits do IPv4 eu obtenho 128 bits. Portanto, formo um endereço IPv6. Por isso, tradicionalmente, nessas implementações nós vamos usar redes barra 96. Está bem? Um pouco agora sobre DNS-64 nós devem eles não devem devem saber que podem falar com IPv6 eles não devem saber que há uma tradução no meio. Por isso, o DNS-64 vai criar uma resposta falsa. Já veremos com mais detalhes como se cria essa resposta falsa. Tradicionalmente, quando falamos de NAD-64 chamamos de stateful, ou seja, deve-se tratar o estado, mas quando criamos mapeamentos estáticos pode chegar a ser um NAT stateless, ou seja, sem estado. Levem isso em conta, o NAT-64 vai ser entendido tradicionalmente como stateful, mas sempre há exceções. Vamos ver, então, como funciona isto. Tenho vários diagramas sobre o funcionamento disso. não quero que fique nenhuma dúvida. E tudo que eu estou dizendo agora vai estar muito conectado com o que meus colegas vão dizer adiante, por isso eu quero que vocês entendam isso com clareza. Tem uma rede IPv6 embaixo que quer chegar à rede IPv4 em cima. Aqui temos esse domínio www.example.com .com Então, o que o IPv6 vai fazer? Vai ao servidor DNS-64 esse host aqui embaixo o servidor DNS-64 vai fazer o que deve fazer para poder chegar ao DNS aos servidores DNS e obter uma resposta. E vejam que esse daqui tem um registro A o que é ou seja www.example.com tem apenas um endereço IPv4 e aqui vem a magia. este vai sintetizar vai tomar o endereço IPv4 e vai embeber esse endereço dentro do non-prefix que eu mencionei anteriormente ou outro prefixo dependendo da configuração vai traduzi-lo para 192 1.0 1.3 no sistema hexadecimal e bom essa é a resposta que vai obter então porque este de baixo não pode falar em IPv4 então ele não sabe o que aconteceu mas ele usando o NAT64 vai poder se comunicar com example.com sem problemas e esse DNS 64 é o que faz esse engano gostaria de entrar vou ter que fazer isto durante um breve segundo bem curtinho a tela cheia vai ser melhor para que vocês possam visualizar melhor nesta animação que foi criada há anos mas já foi atualizada várias vezes vemos o algoritmo que ocorre no meio os algoritmos que ocorrem no meio para fazer toda a tradução aqui temos um rosto com IPv6 only esse senhor o que vai fazer ele vai fazer uma consulta de um domínio a um DNS 64 a um servidor então quando vejam esse DNS 64 não pensem que é uma camada muito especializada estamos falando sobre o próprio software de que pode fazer isso perfeitamente o que aconteceu ele consultou o DNS 64 se ele recebe ele obteve uma resposta quad a se obteve uma resposta IPv6 não acontece absolutamente nada o cliente vai acessar e vai navegar perfeitamente no mundo IPv6 porque não houve necessidade de nenhuma tradução nenhum tipo de NAT mas se não obteve o caso de que dominio.com only só tem o registro a o DNS 64 vai anexar 32 bits que vão coincidir com o prefixo NAT 64 e a quem vai anexar ao barra 96 que eu mencionei antes isso é o que o DNS 64 vai fazer o que vai acontecer posteriormente quando chegar ao NAT o cliente vai precisar atravessar a caixa no NAT quando ele vir que o destino fizer NAT ele fará a tradução vai pegar os pacotes IPv6 e vai transformá-los em IPv4 porque era acessar um destino IPv4 então IPv6 quando quer acessar IPv4 o que vai ser a caixa de NAT no quadro anterior no círculo anterior nós vimos que ele vai determinar que o pacote precisa ser traduzido com base no mesmo prefixo DNS 64 por isso que a informação que eu configurar no DNS 64 deve coincidir perfeitamente com o que o NAT 64 tem isso é o mais importante no quanto ao resto podemos brincar bastante com os prefixos mas o importante é que coincida perfeitamente e finalmente vai poder acessar o seu destino IPv4 tendo dito isso vamos novamente a apresentação definido aqui já tínhamos referido o TDCP UDP e SMT podemos ver onde estão definidos quando podem falhar pode ter uma falha nisso isso é uma pergunta o NAT 64 DNS 64 funciona bem com nome de domínio DNS o que ocorre se um aplicativo tenta usar um endereço IP se um endereço não vai usar o DNS 64 o DNS host o host vai ter que usar o IP já sintetizado isso é combinado para o NAT 64 o que acontece com os aplicativos que não suportam o IPv6 honestamente não funciona porque são IPv6 only se não suportarem IPv6 então infelizmente não vai acontecer atualmente em 2021 é muito difícil que existam aplicativos que não suportam IPv6 mas se alguém tem a dúvida não vão funcionar e eu não sei qual é a solução para esses casos os componentes já referimos brevemente NAT64 DNS64 que é operativo opcional mas em geral eles vão de mãos dadas agora vou já para a parte prática porque eu acho que assim a questão da teoria já já falamos o que é mais importante na parte da teoria e vamos ver como funciona que é bem mais interessante aqui temos um emulador GNS3 emulador de redes eu gosto de colocar um adjetivo mais elegante porque GNS3 é muito mais do que um emulador é muito mais do que uma rede são host com Linux no caso que eu coloquei então eu vou explicar o que que temos de um lado temos a máquina virtual e a topologia esta é a topologia da rede do lado esquerdo tem um cliente que é somente IPv6 vejam seu endereço IPv6 esse link é só IPv6 tem um servidor que é um router que faz NAT64 e DNS64 para esse exemplo eles estão na mesma caixa mas também podem ser caixas diferentes isso não é tão importante em geral são duas caixas até de diferentes marcas e assim por diante e do lado direito tem um servidor porque é IPv4 ONLY então temos o servidor aqui que eu coloquei ontem para este exemplo vamos ver o que que tem então aqui temos os equipamentos eles estão mais ou menos na mesma disposição que no diagrama à esquerda IPv6 ONLY no centro servidor e do lado direito temos o servidor IPv4 ONLY vamos da esquerda para a direita primeiro para o IPv6 ONLY aqui estou no equipamento eu não não mexi nada vamos fazer um fconfig vamos ver se conseguem visualizar direito não tem nada para simplificar eu fiz isso mas vou explicar em maior detalhe porque tem um pequeno arquivo nat64.sh para a prática de hoje que é muito breve vou falar aqui esse é um config np0s3 vamos pedir aqui estamos pedindo que ele levante a interface a segunda linha faz a configuração do endereçamento IPv6 na interface que levantei antes e acrescento uma rota padrão para o equipamento e essa aqui pode ser interessante o que estamos fazendo é assinalar ao cliente qual o servidor DNS que vai usar eu quero que ele use o DNS DNS64 aqui está dessa forma então se ele resolver por RA DHCP 6 não importa o que é importante é a configuração resolvida vou voltar aqui o que fizemos aqui configuramos essa interface e vamos falar que use este essa caixa este servidor como servidor DNS64 vamos rodar isso brevemente executá-lo bash NAT64SH perfeito se eu faço um vamos ver que efetivamente ele levantou a interface que tem o endereçamento IPv6 vou acelerar um pouco por questão do tempo e agora vou para o servidor vamos no servidor vou aprofundar um pouco mais porque tem configurações que pode ser bem interessante mostrar e é bom que vocês possam entender mais vamos ver o DNS64 o DNS64 eu coloquei no options poderia ter sido colocado no outro local mas o normal é colocá-lo no options o que a gente faz a única coisa que a gente acrescentou foi essas últimas linhas aqui embaixo e talvez vocês já tenham essa lista a gente está falando para que ele tenha capacidade de escutar em IPv6 a segunda parte o DNS64 é o que vai fazer a mágica ele vai pegar e sintetizar usando este prefixo colocado aqui poderia ter sido o unknown prefix eu peguei este que eu já tenho num exemplo num blog pessoal eu peguei este prefixo barra 96 que é o que é recomendado tradicionalmente e os clientes vão fazer um mate com um cliente IPv6 isso pode ser bom pode ser ruim dependendo da minha rede da minha necessidade mas qualquer cliente IPv6 vai ser sintetizado vai sintetizar este prefixo o que quer dizer isso que se ele foi à internet e o domínio de destino que ele está tentando resolver FQDN que está tentando resolver somente tiver IPv4 ele vai sintetizá-lo e numa resposta uma resposta IPv6 para poder funcionar isso é o que faz o DNS agora vamos agora para o equipamento eu usei um software muito famoso que é denominado Taiga eu acho que as próximas pessoas vão ser com o Ju que é muito bom do LabNIC a gente apoiou o Ju muito porque é um desenvolvimento latino-americano o que que fizemos com o Taiga esse é nosso NAT64 o servidor de NAT64 vamos começar a configuração do Taiga user local etc Taiga aqui neste senhor o que que temos vamos criar primeiro uma interface do tipo TUM uma interface lógica que é denominada NAT64 é o nome da interface poderia ter qualquer outro nome esta interface de NAT64 estamos assinalando essa configuração do Taiga vai usar um endereçamento IPv4 este endereçamento IPv4 é recomendado por diferentes razões que tenha o processo do Taiga por exemplo para gerar ICMPs o que é fundamental indivitavelmente para que possam entender o que está acontecendo aqui temos o prefixo vejam que esse bate exatamente com o do DNS64 tem um pool dinâmico para avançar um pouco mais rápido um pool dinâmico IPv4 e onde vão ficar os logs se for necessário certamente vai ser necessário então no que diz respeito ao endereçamento da rede que é fundamental se querem entender um pouco melhor este senhor ele tem aqui que fizemos rapidamente no Taiga criamos a interface lógica TUM mais uma vez levantamos as interfaces correspondentes colocamos o endereçamento IPv4 e IPv6 correspondente lembrei que este servidor aqui no meio se for é do Allstack e temos umas rodas que vão necessárias para o Taiga e para o computador e como sempre estou reiniciando o Bind para ter certeza de que vai escutar com todos estes novos endereçamentos que estamos colocando aí em cima vamos fazer baixa e colocar NAT64SH parece que tudo deu certo vamos ver se conseguimos fazer um ping ao cliente aqui colocamos o endereço o cliente IPv6 que é IPv6 onde? agora muito rapidamente aqui é mais simples ainda aqui como fizemos com o resto a única coisa que vamos fazer é colocar levantar a interface PV a interface física o endereçamento IPv4 do equipamento e acrescentar uma rota por padrão para este senhor qual é a rota por padrão desse senhor esse aqui que estou assinalando e a rota por padrão deste outro é essa aqui e pode ter mais se for necessário vamos para o DNS ver a questão do DNS64 vamos usar alguns domínios que tenham apenas IPv4 por exemplo Google tem um destino que é apenas IPv4 que é o ipv4.google.com se eu solicitar o endereço IPv4 temos que aguardar um pouquinho isso não estava nos nossos planos vamos voltar a levantar agora sim vejam aqui muito rapidamente desculpem a velocidade que fizemos eu estou falando ao servidor DNS por favor me traga o endereço IPv4 de ipv4.google.com e vejam que ele trouxe perfeitamente 142 250 64 206 o que aconteceria se um destino que tem apenas IPv4 eu falo traga IPv6 aqui vem a parte mais bonita vamos constatar que ele trouxe um registro quadriar que é mentira porque não existe e me deu uma resposta vejam que interessante que aconteceu ele pegou o prefixo do qual já tínhamos falado fez a síntese sintetizou o endereço IPv4 final se eu transformar esse 8EFA40 CE vou ter o endereço IPv4 desse ipv4.google.com podemos fazê-lo com outros endereços por exemplo temos uma é difícil encontrar destinos que não tenham IPv6 todo mundo tem IPv6 mas Twitter surpreendentemente não tem IPv6 e mais uma vez essa necessidade de sintetizá-lo se eu procurar domínios que tenham IPv6 não vai acontecer absolutamente nada vejam que o endereço IP não vem sintetizado espero que vocês consigam visualizar o que estamos fazendo e assim por diante não vou fazer muito mais disso o que a gente fez para essa prática nós fizemos com o LACMIC tem o endereço também que não é sintetizado 2001 2.3 17 agora para a nossa prática a gente criou este destino que é IPv6 ponto IPv4 vocês podem fazer isso para onde que está apontando esse registro DNS é para este endereço e é somente o registro é só de IPv4 está apontando para 192 108 1.2 e aí eu faço um ping 6 faça um um ping 6 ao IPv4 procosta site ponto com aqui vemos o endereço sintetizado vejam que ele tentou chegar apesar de ser um destino IPv4 o que aconteceu fizemos toda a configuração IP mas a gente não levantou o serviço vejam aqui à esquerda o cliente o cliente está tentando fazer chegar ao servidor quando eu levantar o Tyga que é o servidor de NAT64 aqui podemos ver que ele responde perfeitamente se eu pegar mais uma vez esses últimos 32 bits vamos fazê-lo aqui aqui vamos dar uma olhada aqui se eu pegar esse C0A8 vamos colocar esse césimal C0 vou no base 10 C0 vou para base 10 é 192 192 168 12 deveria ser deixa eu ver A8 A8 para base 10 168 depois temos aqui um que tem um zero implícito à esquerda 1 vai ser 1 certamente e 2 também vai ser 2 aqui foi como se escreveu 192 168 102 tendo feito isso vamos ver o que acontece do lado do servidor do lado do servidor desculpe este é o servidor web do IPv4 only do lado do servidor web vamos colocar um TCP dump na interface cnp0s3 vamos ouvir unicamente cnp se eu fizer o ping novamente aqui a gente vê o que ele vai receber vamos ver o que está chegando aqui eu rodei o TCP dump e está mostrando o que ele está recebendo um pacote de onde dá 192 168 255 234 mas a gente nem usou essa mas quem foi que atribuiu isso o NAT64 está saindo com 192 168 255 0 que é o pool e aqui vemos o que é a locação 192 168 255 264 que está chegando aqui finalmente eu falei que eu tinha levantado um servidor web vamos ver os logs varlog apache access vamos ver o que ele recebe aqui ele vai nos mostrar tudo um tal menos f vamos para o cliente abro um browser com mozilla e vamos falar ipv4 .costasite.com e se vocês olharem lá do direito está chegando um pacote de um cliente ipv6 only as servidores ipv4 only então tudo funciona direitinho eu acho que surgiram algumas perguntas não sei se tem alguma dúvida alguma outra dúvida eu posso visualizar aqui também vi que algumas pessoas levantaram a mão bom dia a todos para apoiar um pouco com as perguntas o companheiro só cedo está perguntando se este laboratório poderia estar disponibilitório assim como treinamento sim honestamente eu não pendurei mas tudo está disponível num blog que vou compartilhar agora daqui a pouco no bate-papo mesmo assim eu compartilhei várias vezes os laboratórios ns3 com diferentes equipamentos que não são servidores deixe tentar se for necessário eu acho que a parte mais importante possivelmente seja o serviço eu tenho certeza posso fazê-lo os slides deveriam estar no site do curso mas obrigado eu tentarei fazê-lo temos uma pergunta do amigo de germo é possível visualizar as tabelas de NAT64 no servidor sim certamente só um pouquinho nesse arquivo aqui varlog taiga dynamic ponto map a gente poderá visualizá-lo vamos levar isso aqui para background agora vamos colocá-lo para que continue rodando se eu visualizar esse arquivo varlog taiga obrigado pela pergunta porque ajuda muito para uma questão bem importante de destacar neste arquivo é possível criar dinamicamente no entanto eu também posso editá-lo e criar entradas completamente estáticas então aqui foi criado dinamicamente vemos que 192 168 252 34 a esse endereço IPv4 192 168 255 234 cabe a quem é o cliente 10.1 DB8 1 2.1 2.2 2.2 esse valor que temos aqui é o time que é o número de segundos que ocorreram enquanto fazíamos aí você pode fazer entradas estáticas conforme quiser e ver quais eram as 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 alocações você pode editá-lo pode apagá-lo inclusive pode ser editado com cuidado sempre que vocês tenham TAIGA antes aqui eu tenho a pergunta Alejandro tentando condensar em várias perguntas a questão do pool da relação NA1 se sempre é uma única quer explicar a a relação do pool para diagrama de hoje a gente fez muito simples nunca vamos ter uma coisa tão básica como isto depois fora o diagrama que a gente quer é mostrar os conceitos para tentar responder é possível se eu tenho uma rede muito grande de TV6 certamente eu não vou eu vou atribuir um pool barra 24 eu posso colocar aqui um pool barra 18 com endereços IP públicos ou privados e eu posso passar para endereços privados também e já o que a gente faz aqui a gente pode ter um router que possa fazer NAT 4 4 de IPv4 que estava passando para privadas e passe para IPv4 públicos para poder navegar de forma correta agora estou chegando a este porque eu tenho acesso e posso manipular as tabelas de roteamento completas no que diz respeito ao pool vamos ver se eu consigo mostrar aqui o pool estava definido user local desculpe aqui o pool que eu coloco aqui é o que vai ser usado dynamic pool 192 168 2550 um pool de IPv4 para NAT64 eu posso aqui colocar uma máscara que seja mais adaptada a minha rede e se o que for muito bem Alejandro se você puder falar um pouco sobre esse mecanismo com DNSSEC estão nos perguntando isso ai que boa pergunta que bom que você trouxe essa pergunta é um assunto muito importante o que acontece aqui uma vez mais tem uma rede muito básica um cliente IPv6 que só ali tem um servidor aqui de primeira mão se um esse cliente está aqui é um um cliente por exemplo vamos supor que esse cliente queira fazer validações DNSSEC esse mecanismo então não serve ele quebra porque pode haver muitas razões para isso a primeira um dos mecanismos que o DNSSEC faz é validar se o nome de domínio existe ou não DNSSEC é capaz de avaliar se registro 4A existe ou não se esse servidor falsifica o que está sendo feito isso parece um ataque de man in the middle homem no meio e por isso que ele quebra isso se dá ruptura é muito importante a sua pergunta e eu digo isso não aconteceria tanto mas num caso mais realista eu vou ter um cliente aqui provavelmente o DNS pode estar aqui e esse senhor vai navegar se navega corretamente faz as suas resoluções na internet com o IPv4 com o IPv6 vai fazer a sua validação DNSSEC mas a partir daqui ninguém está manipulando as respostas DNS que é o que o DNSSEC faria ele não faz a criptografia mas ele faz a revisão dos dados com base em assinaturas digitais de iHASH de FIQDN então onde eu quero chegar se a validação do DNSSEC parte daqui não vai haver nenhum problema hoje em dia até onde eu sei os clientes não fazem validação de DNSSEC quem faz são os servidores você com licença tua licença eu gostaria de que alguém faça uma pergunta lembra quem foi a primeira pessoa que levantou a mão algumas pessoas que as pessoas que levantaram a mão gostaria de bom tem uma pessoa aqui que tem a mão levantada Jordi Paletti vamos passar a palavra eu pensei que havia mais perguntas mas vamos lá Jordi Olá Alejandro estão me ouvindo sim muito bem era para acrescentar alguns detalhes que acho que são importantes o primeiro deles é que a configuração de DNSSEC DNSSEC 64 eu entendo que você quis fazer muito simples mas é importante também fazer uma exclusão de que intervalos de PV6 não devem ser traduzidos depende se você usa Bind ou outros servidores DNS mas pode ser feito de diferentes maneiras mas a ideia é que se você está usando determinados endereços por exemplo para outros mecanismos de transição ou endereços como são eu vou te interromper Jordi será que você pode se apresentar com seu nome a sua organização sim eu sou Jordi Paletti estou trabalhando há muitos anos em IPV6 only e PV4 como serviço não sei se deu para entender aquilo que eu disse primeiro e tem algumas coisas mais a comentar rapidamente sim entendemos sim diga rapidamente o que você o que mais você quer dizer há um documento que é RFC 8683 que para aqueles que querem trabalhar com NAT64 4x4 x LAT é fundamental a leitura desse documento quanto ao pool nós acabamos de publicar um documento no IETF que eu vou colar no bate-papo no chat talvez draft BTF comparison bom não sei se o que é comparison nós fizemos uma análise de que pontos de que endereços nós precisamos que pool de endereços precisamos para um determinado número de clientes por exemplo com barra 22 perfeitamente podemos atender 275 mil clientes há alguns cálculos no documento que podemos ver mas na verdade esse número pode ser muito maior não vou entrar em detalhe porque é mais longo explicar mas está na seção 3 4 do documento que vou copiar vou copiar o URL do documento no bate-papo se tivermos tempo você me pergunta de novo com o NCSEC sim sim ótimo coloquem no bate-papo porque seria muito interessante todo mundo poder acessar esse documento eu dei algumas olhadas e bom aí temos o documento V6 OPS Transition Comparison bom tínhamos a chance de que uma ou duas pessoas mais levantem a mão e participem seria muito bem-vinda a participação eu sei que vocês estão vendo a minha tela desculpem mas é o procedimento que estamos tendo no LACNIC Rafael Ignacio Sandoval parece que quer a palavra Rafael boa tarde se você pode puder se identificar está me ouvindo? sim muito bem Alejandro uma pergunta muito simples as redes onde muitos ISPs tem medo da implementação desses sistemas em redes onde se foca a clientela num público jovem por exemplo inclusive alguns adultos onde o maior tráfego que eles têm é de jogos o que você pode falar sobre a compatibilidade e o funcionamento dessas redes desses mecanismos com o ambiente de redes onde estão os games online onde se usa muito isso muito obrigado pela pergunta muito interessante Rafael e vou ser muito honesto a partir da pandemia de março de 2020 eu acho que eu aprendi muito sobre games sobre jogos eu tenho dois filhos e também tenho um console aprendi em primeiro lugar que pv6 é um driver interessante não os jogos de console por exemplo e quero fazer dar ênfase sobre o mundo de xbox que é muito forte com o uso de pv6 já há muitos anos playstation também também quando quando se faz duplo nat as redes há consoles de playstation que bloqueiam uma quantidade de endereços de ip mas tendo dito isso eu aprendi que os jogos são muito power user do mundo do ipv6 e só vou me estender apenas vou me estender porque daqui a quatro minutos temos um intervalo o que acontece com os jogos no mundo do ipv4 espero que isso possa ajudar a convencer muitas pessoas a implementar ipv6 se temos uma rede ipv4 e queremos por exemplo temos um console e queremos jogar qualquer jogo por exemplo como fifa jogar logicamente online vou dizer a vocês é muito complicado primeiro porque temos que poder implementar o pnp que é basicamente uma abertura de uma grande quantidade de portas para que as pessoas possam as pessoas que querem atacar a sua rede vão poder atacar se você tiver vários dispositivos você vai precisar do pnp e justamente para poder fazer um port forwarding um encaminhamento de portas para que isso seja dinâmico então tem que vir uma pessoa entrar no roteador da casa que é uma coisa que já é complicada e bom vamos ver quais são as portas na internet vamos procurar quais são as portas utilizadas por fifa e por outros jogos isso para todos os consoles temos que entrar no roteador da casa fazer uma série de configurações ver quais são as portas que usam tcp etc e o console começa a se complicar os usuários que tenham consoles e tenham IPv6 tem uma grande vantagem no ano passado nós conversamos com dezenas de provedores da internet na América Latina nós do LACNIC do México a Argentina e devo dizer que houve muita satisfação pelos que jogavam jogos online tinha uma grande conexão e logo depois fizeram uma implementação IPv6 e a rede melhorou muito e resolveu esse tipo de problema então se a sua pergunta era como se comportam os jogos em NAT64 eu ousaria dizer que se for Unicast tcp etc não haverá inconveniente não haverá problemas Alejandro se pergunta por aqui o Guilherme perguntou quando você mostrou a tabela da sessão nos mostrou se foi uma simplificação porque estou me perguntando pela tabela de estado ou de status não eu não vou abrir mas na certa nessa tabela não há portas envolvidas se eu passo por um IP table bom aí entraria a questão do estado stateful ou stateless nesse caso em particular não há portas envolvidas de uma camada quatro bom vamos ver a última finalmente a participação de uma última pessoa e terminamos por um instantinho vamos fazer uma pausa de cinco ou dez minutos e viria então essa e correria falar sobre o seu assunto microtec da colômbia bom dia estão me ouvindo sim eu sou David Gonçalves o nome que eu tenho aí bom muito obrigado pelas suas contribuições muita clareza em muitos assuntos sobre DNS e NAT64 sempre é complicada a questão da implementação de IPv6 com a pergunta anterior dos games ou jogos você respondeu a várias dúvidas que eu tinha queria fazer uma pergunta específica sobre isso se não tivermos portas nas traduções como você acaba de dimensionar nesse momento não há traduções de portas então a questão dos mapeamentos das portas como fazemos isso talvez isso foi mencionado no draft que o Jordi mencionou mas como você faz o mapeamento das portas para jogos ou aplicativos que tem mapeamento de portas como você faz o NAT44 como se traduz isso para NAT64 muito obrigado pela sua contribuição seu esclarecimento eu vou responder bem resumidamente a um minuto daqui a um minuto temos o intervalo e nove minutos depois entra o SDI falando basicamente aqui não temos portas mas isso não quer dizer que mais adiante não haja portas por isso eu também dizia que eu posso ter aqui a minha rede IPv6 onde chega o servidor o servidor vai me alocar uma grande quantidade de endereço IPv6 vai fazer o mapeamento de cada endereço dinamicamente com endereço de IPv4 privadas mas mais adiante eu posso perfeitamente ter NAT para endereços IP públicos e nesses NAT eu terei a questão do port address translation a tradução das portas então vamos ter uma porta de origem uma destino vai haver um mapeamento de um a um e quando eu não mencionei o estado é porque isso muitas vezes vem junto com IP6 IP tables tabelas IP para fazer o mapeamento no mundo com a tabela de masquerade nesse caso sim teríamos portas mas pelo momento por enquanto até o que eu mostrei não há portas David muito obrigado então fica claro e uma dúvida finalmente que talvez você possa responder mas vamos lá 15 segundos se não tem portas e quando você menciona de sair para o mundo essa é a implementação tua então não saia ao mundo não é pública não eu poderia ter feito que saísse ao mundo ou seja devemos fazer um pouco mais para que saia ao mundo para publicá-la vamos deixar aqui então e voltamos daqui a oito minutos nosso colega Wesley falará sobre 4XLAT obrigado muito obrigado Alicandro muito obrigado a todos esperamos que tenham aproveitado muito esta primeira parte agora vamos fazer uma pausa até as 15.05 UTC para tomar um café e voltar com toda energia para esta segunda parte nesses minutos aproveito para convidá-los para que participem da feira virtual que está sendo feita pela segunda vez uma experiência no stand 3D pensada para gerar um espaço de interação entre os participantes estão convidados também a se divertir e compartilhar suas experiências nas redes sociais com o hashtag LACNIC35 esperamos vocês depois do intervalo muito bem conseguem visualizar minha tela sim perfeito então muito obrigado Paula agradeço a todos por estar neste tutorial de IPv6 agora com um foco maior em IPv6 e para quem não me conhece já me apresentaram mas eu sou Wesley Correia CEO da Telecom Consultoria Treinamento e Serviços uma empresa com um foco nas boas práticas para a conectividade não apenas na América Latina mas eu também faço parte do Brasil Peering Forum vamos falar um pouco sobre 464XLAT como técnica de transição IPv4 para IPv6 no cenário ISP vamos entender um pouco como funciona o 464XLAT e qual seria uma das possibilidades de implementação desse protocolo para ISP para começar o que é 464XLAT o 464XLAT está padronizado na RFC 6877 que é uma técnica de transição que encaminha pacotes IPv4 para uma rede IPv6 então neste cenário na última milha do ISP não tem IPv4 mas apenas IPv6 e IPv4 é provisto como um serviço IPv4 as a service então a CPE trabalha como um CELAT que é um Customer Site Translator e a CPE que está na casa do cliente está encarregado de receber os pacotes que vão para as redes de IPv4 e encaminhá-los até o PELAT que é o Provider Site Translator que está do lado do ISP e que faz todo esse trabalho de conversão de NAT e NAT e encaminhar os pacotes tudo isso que vamos falar tem os fundamentos da apresentação anterior sobre o NAT 64 DNS 64 e vamos ver como essas duas tecnologias juntas podem nos ajudar a fazer funcionar o 464 XLAT falando um pouco sobre a topologia ISP o cenário ISP é específico para cada aplicativo isto é cada ISP tem suas peculiaridades mas a base os fundamentos de uma rede ISP são muito comuns isto é muito comum a todos os ISPs como por exemplo ter um concentrador uma CPE uma rede smartphone no rede de acessos então quando falamos do cenário ISP embora alguns dispositivos estejam localizados em diferentes locais a ideia da rede é a mesma e nesse conceito de 464 XLAT a CPE tem um papel muito importante porque vai ser a interface entre os dispositivos residenciais e a rede externa mesmo que os dispositivos residenciais tenham apenas suporte para IPv4 então o CPE o que vai fazer é que esses dispositivos que só tem suporte IPv4 possam se comunicar com a rede completamente com a rede geral IPv4 e também IPv6 mesmo que não exista IPv4 na rede de acesso na última linha ISP aqui temos uma topologia geral que é mais ou menos como funcionam alguns ISPs e como vamos trabalhar com o 464 XLAT aqui fizemos um desenho de duas conexões diferentes uma IPv6 outra IPv4 mas as duas conexões podem fazer o mesmo caminho o mesmo operador mesma rede de fibra mesma VLAN ou por um caminho diferente por exemplo nas redes do ISP temos aqui uma nuvem onde podemos ter um router border e concentradores e outras coisas mais mas no diagrama estamos trabalhando com um router como concentrador que vai gerar uma rede IPv6 only então neste caminho nesta ligação entre o concentrador da NG e a CPE do cliente não vamos ter nada de IPv4 então a CPE também vai fazer o papel do CELAT vai fazer a interface com todos os dispositivos independentemente de quais sejam esses dispositivos para que todos eles possam ter conectividade vamos fazer alguns testes não é necessário aprofundar muito mais na questão de conceitos do 464 XLAT vamos esclarecer um pouco mais como funciona tudo nos ensaios nos testes que vamos fazer a gente fez no PNET Lab que é uma solução muito boa para simulação de redes e usamos fora do PNET Lab o RB951 para fazer o de router da rede que tem IPv4 e também IPv6 Linux Debian para o 464 XLAT com JOOL e DNS64 com BIND o mesmo conceito que nos apresentou o Alejandro com também o OpenWRT junto com o da CPI com o pacote 464 XLAT instalado então vamos entender agora logo do início até o cliente como fizemos assim nesse teste como fizemos esse laboratório para que vocês possam fazer uma simulação semelhante fazer um laboratório e fazer testes para ver como funciona o 464 XLAT para o PELAT que é o concentrador 464 XLAT isso é um hardware separado diferente que já temos vamos precisar de um barra 96 para o NAT64 que podemos usar vamos usar no 464 XLAT vamos usar o 64 dois pontos FF 9D dois pontos dois pontos barra 96 isso foi bem explicado por Alejandro por que que o barra 96 então do 96 vamos ter 32 bits que vão comportar a faixa de endereçamento IPv4 disponível atualmente endereços IPv4 disponíveis públicos para fazer o NAT no laboratório não usamos endereços públicos porque não temos mas fizemos uma simulação com o endereço privado para que vocês possam visualizá-lo mas não é recomendável fazer NAT duplo mas usar sempre endereços públicos do para o NAT64 para o 464 XLAT e BIND9 para o DNS64 não vamos ver os detalhes da configuração do BIND9 porque Alejandro já mostrou como funciona e não tem dificuldade para fazer esse DNS64 via BIND9 para a CPE já mostramos a parte do core das redes e agora o que precisamos para a CPE um OpenWRT com o pacote 464 XLAT e conectividade IPv6 com o concentrador então agora temos uma rede super simples para que desta base simples vocês possam então fazer as implementações no concentrador que ocupamos ocupamos assim conectividade IPv4 e também IPv6 pela WAN na interface fácil LAN LAN é a interface de conectividade externa isso aqui vai para a internet a LAN é a interface externa que vai gerar a conectividade para os clientes vai prover conectividade aos clientes que estão conectados nessa interface LAN temos o DHCP v6 server entregando prefixos barra 56 aos clientes as rotas por padrão IPv4 por padrão IPv6 e também uma rota encaminhando pacotes com o destino ao 64 FF9 B diretamente aqui não é taiga porque é um material anterior eu usei taiga e agora estou usando e os pacotes sim eles saem todos eles pelo uplink pela mesma então porque nosso router já sabe que não tem padrão no PELAT vamos usar o PELAT e aqui tenho um cenário para eles apresentar sobre como está como foi feito esse laboratório aqui eu tenho uma conectividade para a internet que tem IPv4 e também tem IPv6 e aqui eu tenho uma conexão até um router que eu denominei como cor ou agregação que está conectado a máquina do Ju e também está conectado o meu BNG meu BNG por sua vez está conectado a CP está conectado aos dispositivos então para que vocês possam entender como é de simples este diagrama um pacote que sai só um pouquinho aqui o pacote que sai aqui deste computador vai chegar na CPE e daí para o CPE para o BNG desculpe e se for diretamente para o destino IPv6 o que vai acontecer é que ele vai chegar no core e vai sair para cima se for um pacote que vai para uma rede IPv4 que automaticamente tem o 64 FF9B aqui neste router de agregação eu tenho uma rota que me assinala tudo o que é com destino IA4 FF9B dois pontos dois pontos barra 96 tem que ir para o Ju porque o Ju vai saber o que fazer com esse tráfico o Ju vai tratá-lo vai fazer tudo o que tem que fazer e vai devolver para o core para o router de agregação mas agora com o pacote IPv4 e aí vai encaminhar para a internet via IPv4 então aí temos o diagrama que nos mostra como é de simples a implementação que vai servir como base para que vocês possam fazer a implementação de IPv6 vou lhes mostrar agora como está o laboratório aqui no nosso aqui temos esse micro tique que é nosso BNG nosso concentrador esse net a saída para a internet nesse net está conectado nossa RD951 que tem conectividade tanto IPv4 quanto IPv6 e dela temos a conectividade para o Ju então este cabo aqui é somente para que eu tenha uma gestão externa a CPE mas não é preciso ter essa conexão na implementação real aqui eu tenho então a CPE tem um desktop tem um Android que eu coloquei um ícone de telefone IP mas é um Android pode ser um tablet sistema operacional Android e vamos entender um pouco as peculiaridades disso e como que funciona vamos começar aqui pelo micro tique com o nosso BNG eu tenho aqui esse micro tique as interfaces eu tenho uma interface que está como a que é é é é H1 e é H2 que também está vai diretamente para meu router para meu CPE como seria de mais difícil se fosse uma rede ruiz não seria difícil em vez de um CPE você teria um switch e do switch faria a interface com a rede externa aqui eu poderia por exemplo colocar uma nuvem que estaria escondendo de alguma forma fazendo simulação de tudo que está dentro dessa rede de acesso mas para que seja mais simples para a comprensa eu só coloquei um cabo único para essa conexão de forma que vocês possam entender que a CPE está conectada por camada 2 ao router DNG aqui eu tenho IPv6 pool um pool de prefix delegation que é 1 barra 41 meu provedor muito bom quando eu falei que ia fazer um tutorial para o LACNIC eu disse eu preciso de 1 barra 40 para os laboratórios ele falou não tem problema vou alocar 1 barra 40 ele me deu 1 barra 40 e eu sementei 1 barra 41 para nossa simulação vejam que são endereços globais aqui não estão documentação no IPv6 DHCP server o DHCP server simples pela interface ETH do ambiente ISP essa opção vocês certamente também vão usar para usar o rádios para autenticação do usuário então somente o usuário liberado que não o serviço suspenso ele vai ter acesso à internet e o DHCP server estará habilitado para ele entregar endereços nessa faixa então iríamos usar também o use radius mas para este laboratório não é necessário vamos dar vamos dar uma olhada aqui também que é de pv4 na interface ETH2 temos esse endereço mas que não serve nem um pouco e depois temos endereço pv4 no ETH1 que é a que estamos usando para gerir esse microchic então o que eu tenho aqui é um DHCP versão 6 server um pool uma rota por padrão ou a rota por padrão e tenho conectividade aqui para que também vejam não tenho NAT nem nenhuma outra regra em pv4 não tenho nenhuma outra conexão de pv4 aqui no microchic agora vamos ver o Ju vamos ver que interessante nesse router eu não tenho uma rota por padrão ou desculpem uma rota do 64FF 9B porque minha rota por padrão já tem essa necessidade incluída então os pacotes que venham da CPE para o 64FF vai sair pelo mesmo caminho que todos os demais pacotes vamos dar uma olhada agora no Ju para ver o que temos aqui esse Ju tem algumas coisas aqui deixem eu organizar um pouco vamos fazer um clear o que foi que eu fiz aqui no Ju além de instalá-lo baseado no tutorial de Ju que está no site do Ju baseado também no tutorial que está no site do MPF o site está ele está em português mas é muito simples de entender eu instalei fiz configurações básicas vejam que são configurações básicas que eu documentei aqui neste feature aqui de texto para que vocês possam ver que é tudo muito simples aqui na primeira linha eu coloquei o roteamento IPv4 na segunda ativei o roteamento IPv6 aqui eu fiz o modprobe Ju para habilitar o modo de Ju e acrescentei uma instância onde assinalo que o pool onde vai trabalhar o Ju é o 64 2. FF 9B 2. 2. Barra 96 então pelo Nantfilter ele Ju vai escutar todos os pedidos que cheguem nesse endereço com destino a esse endereço do 64 FF 9B como a ele já referiu quando a gente coloca 64 FF 9B nas configurações do N64 todos os destinos que não tem entrada DNS só entrar nas IPv4 o DNS 64 vai criar um endereço que podemos chamar de endereço fake que seria 64 2. 2. 2. e aí o endereço traduzido para IPv4 para IPv6 esse destino vai ser reconhecido pelo originador da conexão isso é pelo dispositivo smartphone ou tablet que tenha somente suporte para IPv6 vai ser reconhecido com o endereço IPv6 não vai saber que é o endereço IPv4 aqui temos as quatro configurações do pool vejam que eu coloquei apenas uma faixa de portas mas no cenário ISP certamente vamos usar faixas IPv4 seja barra 29 barra 26 isso vai depender de quantos vocês querem quanto tráfego vocês querem gerar e também qual vai ser a faixa de impostos temos que criar regras para TCP e vocês vão ver fazendo as correlações de portas vamos ter tudo isso logado para que por exemplo um usuário que fez uma determinada porta usou uma determinada porta IPv4 possa ser identificado por nós o que é importante é sempre tratar esses logs claro que não é o objetivo deste tutorial seja armazená-los no SQL ou mandá-los em um servidor externo ou qualquer outro lugar mas é possível mostrar fazer o log e identificar esse usuário esse comando já foi aplicado e eu já tenho aqui o JUR configurado vamos fazer aqui umas provas alguns testezinhos vamos ver se o DNS 64 está funcionando fiz um teste aqui por exemplo com o IPv4 google.com neste endereço que é este endereço IPv6 que vocês estão vendo que é o endereço do meu JUR do meu DNS 64 que escuta solicitações DNS e eu pedi um 4A então esse endereço como esse domínio esse URL não tem IPv6 automaticamente já foi criado um 64 FF9B ACD9 vocês estão vendo aí então para que o meu dispositivo que esteja conectado com o IPv6 automaticamente possa sair por esse endereço sem nenhum problema agora vamos continuar dando os próximos passos no CPE vamos precisar saber o que tem de tão especial esse CPE esse CPE está com o pacote de 464 4XLAT instalado que dá para ver versão 12 e eu tenho na parte das interfaces de rede tem o Luan 1 que está 1 DH1 e está como DHCP client vocês podem ver que eu não tenho nenhum endereço IPv4 na parte 1 desse CPE enquanto isso no 1 6 eu tenho uma faixa de IPv6 que é recebida por DHCP 1.56 o que eu tenho aqui também é o celate e eu posso acrescentar como add new interface adicionar nova interface automaticamente já é configurado já se configura não precisamos configurar nada aqui só acrescentar e ele vai fazer toda a tarefa pesada de configuração nesse CPE na parte da LAN o que eu tenho eu tenho IPv4 para entregar IPv4 por DHCP aos dispositivos seja um smartphone uma tablet uma smart tv ou um computador e tenho também a rede IPv6 que vai entregar endereços versão 6 aos dispositivos que solicitarem isso aqui no Open WBT temos algumas coisas para mostrar WRT Open WRT então algo interessante IP Route Show como eu não tenho IPv4 eu publicaria uma IPv4 privada mas privado mas nenhum no meu WRT Open WRT CT como vou fazer isso no dispositivo que só tem suporte para IPv4 aqui eu tenho predeterminado que me guia que me envia tudo que é por IPv4 me manda a esse dispositivo 464 então ele me envia pelo túnel do Selat então tudo que vier em IPv4 que eu não tiver nada que fazer com isso vou enviar pelo Selat até o Pelat e o Pelat vai fazer toda a tarefa que deve ser feita vamos ver o que o Pelat faz neste cenário aqui temos também e route show IPv6 route show temos a rota predeterminada que tecnicamente mostra que está tudo funcionando agora vamos dar uma olhada no dispositivo para ver se realmente está funcionando eu não sei como vocês podem ver a tela se podem vê-la grande espero que possam ver bastante e que possam vê-la bem vamos entrar aqui no Ubuntu muito bem aqui já tem algumas coisas abertas mas vamos fazer alguns testes interessantes como por exemplo vamos fazer um ping nesse ipv4.google.com que é o endereço que sabemos que só tem ipv4 aqui temos respostas do ping mas como temos respostas desse ping se o dispositivo tem ipv4 o CPE tem ipv4 só no segmento interno e não tem nada no segmento externo podemos aqui dar uma olhada no Ju vamos ver tail barra par war syslog log syslog vamos ver o que faz o mapeamento está sendo feito o mapeamento de um endereço ipv6 com uma porta para um endereço ipv4 com uma porta podemos ver isso é mp esse cmp com certeza não há outro aqui eu já dei o ping esse cmp é esse ping que nós estamos enviando a esse endereço do google temos alguns sites aqui npv4 pv6 existe é um site muito conhecido youtube aqueles que gostam de ver vídeos e aqueles também que estão assistindo através do canal do laknik do youtube aqui eles podem compartilhar esse endereço para que possam assistir esse tutorial e aqui temos um youtube que está totalmente em ipv6 já neste cenário temos o ipv4 .google.com ele vai carregar inclusive se eu abro aqui a tela podemos ver mais o mapeamento temos este site também que é o abc que a sua home page é apenas está apenas em ipv4 eu em outro site coloquei exclusão para ipv4 para mostrar no tutorial que é o telecontinete bom eu vou dar um stop aqui espero que não me não redirija para outro site que tenha ipv6 aqui eu posso ver podemos ver o mapeamento feito pelo julio e podemos fazer uma revisão aqui fazer um ping teleconte .net vamos ver aí que só temos ipv4 opção 4 se eu dou um ping 6 vocês vão ver uma mágica aqui qual é essa mágica que o ju faz com que um endereço que é apenas ipv4 possa receber solicitações e responder a essas solicitações de ipv6 temos um ping 6 para este endereço e podemos ver aqui mais simples para que vocês possam ver vamos dar um dig teleconte .net para o 4a vocês vão ver que não tem ipv6 somente na entrada fake que o dns c4 nos deu então se pedirmos para o mesmo endereço na entrada a temos aí esse 107 170 182 218 que foi o endereço que tivemos aqui na resposta agora vamos dificultar um pouco mais a situação aqui estamos com ipv6 ipv4 funcionando tudo bem vamos dificultar um pouquinho mais colocando esse android minha intenção nesse android seria fazer uma simulação sobre como seria num dispositivo que tivesse tanto ipv4 como ipv6 e como tudo funcionaria me surpreendeu porque por algum motivo ele recebe os endereços ip mas não funcionam vamos ver então como funcionaria o dispositivo que fosse só ipv4 numa rede que não temos neste trecho de última milha nós não temos nada de ipv4 isso é o que gera compatibilidade por exemplo com smart tvs que são um pouco mais antigas celulares mais antigos com algum sistema de monitoramento também que é mais velho então vamos entender como isso funcionaria aqui está tablet android está um pouco lento porque estamos fazendo usando um cenário de emulação de simulação então temos que esperar um pouquinho para ver como isto se reflete aqui este site aqui que eu de abc que eu tinha subido que eu tinha aberto olha eu liguei faz tempo o tablet nada que seja no caixa que esteja carregando não não há uma explicação desse tipo bom aqui vocês têm já carregou praticamente tudo deixa eu ver uma coisa interessante aqui mostrar a vocês uma coisa interessante ver se eu consigo abrir a parte de configuração para que vocês possam ver realmente que tem IPv6 IPv4 vamos ao sistema sobre a tablet aqui temos a parte dos endereços IP temos 192 168 164 que é desse dessa faixa 192 1681 e temos também 2804 3270 que está também nessa mesma faixa de IPv6 que está sendo entregue mas vamos olhar um pouco eu vou mostrar que não funciona IPv6 nesse tablet como vamos descobrir isso esperemos um pouquinho mais olha vamos ver nesse navegador aqui que está carregando este endereço que eu queria que vocês pudessem ver que é o ipv6 .google.com que está tentando carregar e não consegue não carrega não funciona enquanto isso o endereço ipv4 .google.com funciona então nessa tablet podemos dizer que a nossa smart tv velha que já queremos nos desfazer dela mas a gente gosta dela então a gente não quer se livrar dela porque ainda pode ter utilidade mas já tem muito tráfego IPv6 não tem suporte mas agora ela pode ter suporte pelo 464 XLAT automaticamente ele vai transformar todas as requisições e solicitações de IPv4 desse smart tv a uma solicitação de IPv6 fazendo um mapeamento normalmente pelo jul ou por qualquer outra solução de 464 XLAT ou seja é uma solução muito interessante para fazer a migração do IPv4 a IPv6 vamos ver o mesmo site que testamos antes tem só IPv4 vocês podem ver então que sim funciona sem nenhum detalhe extra sem nenhuma configuração a mais sem ter que tudo automático tudo automaticamente é entregue ao dispositivo final dentro da casa do assinante pelo CPE que está com Open WRT então considerações finais temos aqui algum tempinho para responder algumas perguntas se vocês fizeram agora solicitações de SN recursos numéricos vocês perceberam que já não há mais IPv4 disponível para ninguém é preciso entrar numa fila que cada dia fica mais comprida e ainda mais comprida para esperar por uma possível disponibilidade de uma faixa IPv4 mesmo que seja pequena uma barra 24 para que seja alocada que o LACNIC possa alocá-los respeitando a sequência se entramos hoje na fila vai perder muito 464x LACNIC possível hoje é possível colocar essa faixa IPv6 para funcionar e entregar conectividade full para o usuário conectividade total então você vai precisar é nada mais do que uma pequena faixa dentro da sua operadora barra 25 barra 27 vai depender da quantidade de assinantes eu pessoalmente na minha empresa tenho alunos em 14 países da América Latina alunos clientes ISPs e damos com ISPs de 50 assinantes até 15 20 30 mil assinantes então um ISP de mil assinantes pode servir uma pequena faixa de IPv4 pode ser suficiente se economiza muito IPv4 utilizando NATS 6 4 estamos recalcando o que diz o que diz o Ale estamos em maio de 2021 por amor de Deus não comprem dispositivos CPEs roteadores ou routers que não tenham suporte IPv6 não comprem nada disso porque qualquer coisa que vocês comprarem hoje sem suporte IPv6 ou sem suporte 464 XLAT vocês estão comprando lixo estão comprando uma coisa velha que já vai perder a serventia em pouquíssimo tempo então peço por favor que faça um bom uso do seu dinheiro e compre dispositivos com suporte IPv6 ou 464 XLAT então escolhendo um bom CPE que tenha um bom que funcione em Open WRT por exemplo podem começar esse essa faixa agora que eu conheço alguns alguns ESPs que solicitaram o SN e estão com tudo isso parado pagando anuidades do LACNIC e sem poder usá-lo e isso é um grande desperdício estão fazendo duplo triplo quádruplo NAT e o risco com os poucos IPs que um provedor de trânsito às vezes tem se entregou por exemplo um barra 25 um barra 28 estão fazendo NAT duplo NAT triplo e com risco de bloquear no Google então coloquem as suas redes IPv6 em funcionamento com esse suporte o JUL é grátis o suporte tem o suporte tem a documentação tem o apoio do LACNIC vocês podem ver no YouTube muitos vídeos que explicam como usar o JUL como configurar e além disso o pessoal do México pode dar um bom suporte disso e assim vamos caminho a uma internet 100% dúvidas perguntas Wesley como vai temos muitas perguntas estava interessante tudo isso tem uma primeira pergunta de uma pessoa anônima que pergunta como dimensionar servidores JUL tem uma quantidade de recomendados de usuários largura de banda como se lida com failover JUL para mencionar o próprio JUL tem manuais no site para ensinar a dimensionar eles mostram as testes que eles fizeram tem pacotes de usuários então eu prefiro que vocês façam uma consulta diretamente ali para saber qual seria a melhor implementação as recomendações sobre interface de rede uma série de detalhes que são bem interessantes de conhecer quando colocamos em andamento serviços de 464x via JUL no que diz respeito ao failover eu recomendaria ter um outro servidor completamente em failover e lidar com o Verge RP ou algum outro protocolo de redundância que possa ser usado sem nenhum problema porque estamos falando do Linux ou então também atribuir dois ou três barra 96 diferentes usar um em cada enviar um para cada servidor então se um servidor cair vamos ter uma outra faixa barra 96 para o outro dos servidores que estão funcionando então um pouco manual mas pode ser automatizado com scripts acredito que não seja muito complicado muito interessante essa opção que você refere com VRRP ter depois certa redundância e gostam muito dessa ideia para quem não conhece VRRP é um protocolo muito automático é uma versão open source do HCRP que funciona muito bem muito obrigado pela resposta vou acrescentar um detalhe sobre Ju porque você falou sobre o México do NIC México nós sempre apoiamos o desenvolvimento do LACNIC isso o Ju opera sobre Kernel e isso é muito bom o Giovanni Aventanho pergunta se a gravação ficará disponível sim máximo depois de amanhã todas as apresentações deveriam estar no site do evento as apresentações nossas e as gravações dos vídeos que estão ocorrendo agora tem uma pergunta Wesley feita por um amigo da casa Douglas Fisher é muito ele está ele é do Brasil você quer procurá-la a pergunta de Douglas seria sobre as ferramentas de Jules Tiger tem alguma comparação similar predefine NAT ou TAIGA ou se alguma comparação semelhante dos métodos predefine do NAT ou BOLT port allocation pode usar os diferentes pode definir quais vão usar o IPv6 quais vão usar o IPv4 e na parte de BOLT port é bem importante espero que eu parei de compartilhar a tela deixei compartilhar novamente e vamos ver se eu posso mostrar aqui vocês tem algumas linhas do slot e vocês podem ver que essa faixa essa relação de portos IPv4 e IPv6 foi esquecida tem o corgote ali na tabela se faz um tempo que a conexão não está sendo usada então o próprio Ju já apaga a tabela de referência e coloca a faixa de portas na sua base para atribuir aos demais clientes é uma facilidade para uma economia também então Alejandro também referiu isso com sua apresentação a gente pode poupar muito o IPv4 porque enquanto estamos usando uma porta está funcionando e depois quando não é usado isso já é removido Obrigado Wesley vamos temos apenas cinco minutos temos aqui duas pessoas que levantaram a mão depois pegamos uma de perguntas e respostas e queria assinalar que lá ninguém para este evento como vocês viram temos novidades como levantar a mão abrir o microfone também temos um grupo tem várias formas de contatar todos os participantes como já viram foi colocado no chat tem uma um aplicativo denominado discord e é uma espécie de slack que é bem interessante estamos usando pela primeira vez nos nossos eventos queremos convidá-los a fazer a conexão por aí muitos de nós já estamos no discord e podemos manter um bate papo acabar esta apresentação fica alguma pergunta sem responder vocês tem uma dúvida podem falar com a gente por aí eu vou oferecer a palavra muito brevemente a Verônica Badinho vou pedir que se apresente e faça sua pergunta Verônica você está aí Verônica não estamos ouvindo bom vamos avançar enquanto Verônica faz a conexão Diana ofereço a palavra a você por gentileza se você pode fazer sua pergunta identificar se fazer sua pergunta Diana Milena talvez levantaram a mão e depois se afastaram do computador vou pegar antes de passar para a pessoa da microteca da Colômbia vou pegar uma pergunta que está nas perguntas e respostas que acho que também já era anterior então vou fazer agora o chão não sepa falar meus cumprimentos a todos como tenho que ver a política de uso de Nath sei que no passado o Lagnic estava promovendo o uso direto de IPv6 e nem tanto do Nath o que foi que mudou ou tem algum detalhe que eu não estou entendendo sim no Lagnic é verdade nós sempre vendemos vamos dizer assim que tínhamos que usarem IPv6 e nós sempre falamos sobre Nath 64 então vamos explicar por que que estamos fazendo isso o Wesley pode apoiar essa resposta o Nath nós falamos sempre que é um mal necessário IPv6 não tem conectividade direta com IPv4 são dois protocolos diferentes e cada um fala com os seus então seria como se eu fosse para o Japão sem ninguém que pudesse me traduzir o que me falam os japoneses nem ninguém que pudesse traduzir o que eu falo então quando a gente fala de Nath neste tutorial estamos nos referindo para os casos de Nath 64 e 464X LAT que possibilita que redes que sejam apenas IPv6 ou IPv6 only possam chegar a conteúdos a sites que ainda estão em IPv4 isso falando atualmente é um grande erro tivemos muito tempo implementações novas e atualizações de todos os serviços possíveis a maioria dos serviços adicionais sem suporte para IPv6 quando falamos o Nath neste sentido estamos nos referindo a tradução necessária para que duas filhas de endereços diferentes possam conversar entre elas não quer dizer que o LACNIC está incentivando o uso do Nath é totalmente o contrário neste uso neste tutorial eu sou salão IPv6 only mas tem tantos sites como dispositivos que ainda não suportam o IPv6 então é por isso que fazemos isso para garantir a conectividade essas pessoas não podem ficar isoladas e é por isso que usamos o Nath do que estamos falando neste tutorial então por último temos apenas menos de um minuto muito obrigado Wesley realmente eu gosto muito que você nos apoie com os cursos tem uma pessoa da Microtique Colômbia David tem 10 segundos para fazer uma pergunta e vamos ver se o Wesley nos dá a chance de resumir muito obrigado meu nome é David Gonçalves da academia aqui da da Tica Academy da Colômbia eu vinha no laboratório do Wesley parabéns pelo laboratório muito ilustrativo eu vejo que você faz uma delegação de prefixo por IPv6 esse é o prefixo que o Ju usaria para fazer a tradução acredito eu não sei se eu peguei pouco acompanhei mal a ideia mas eu suponho que você entrega sabe quem usa Microtique quem não entrega é a DHCP direto mas prefixo eu acredito que fazendo a tradução esse prefixo que você vai delegar pelo Ju ao CPE dos clientes não sei se eu me faço entender com o tempo que me deu Alejandro obrigado sim entendi sua pergunta mas não esse prefixo que é delegado aí é um prefixo global que serve para que todos os clientes possam ter conectividade para a internet o prefixo barra 96 do Ju do DNS 64 é um prefixo que é somente usado para as respostas por exemplo eu estou fazendo uma solicitação ao site exemplo.com o site exemplo.com tem apenas IPv4 mas minha solicitação sai com meu IPv6 global até o DNS 64 que vai fazer a revisão vai ver que no route server que esse site exemplo.com não tem IPv6 aí o DNS 64 vai criar um endereço de IPv6 fake com 64 FF9B e vai encaminhar esse endereço como resposta a minha solicitação de DNS para começar uma conexão então são duas faixas diferentes uma é a faixa do micro que serve para que todos os dispositivos tenham conectividade para IPv6 o do JOOB e do DNS 64 é para que o dispositivo que é IPv6 only possa chegar a um destino que é IPv4 only perfeito então a única coisa que faz é a tradução obrigada Wesley eu que agradeço pela pergunta bom Wesley muito obrigado por sua apresentação este é um momento onde eu gostaria de ter uma salva de palmas virtual para poder fazer uma salva de palmas por todo o trabalho o apoio o laboratório que você montou agradecemos muito acabou o nosso tempo nessa parte mais tarde temos José Gregório Cotua que vai falar sobre o CIDBC e todos esses tópicos estão ligados de alguma forma Paula não sei se você pode me apoiar para encerrar esta parte do evento com certeza Alejandro muito obrigada Wesley por sua apresentação vou convidá-los para uma pausa até as 17 UTC e aguardamos vocês para o último segmento do tutorial e para até as 15 UTC e convidamos para as 17 UTC e vocês podem visitar a parte dos 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 estandes poderão fazer videochamadas voltamos às 17 UTC e aguardamos vocês novamente todos bem-vindos novamente estamos aqui para falar sobre redes IPV6 e lembro que todas as apresentações de hoje vão ficar gravadas e poderão ser acessadas durante os próximos dias passo a palavra então para que continuem os oradores boa tarde vamos começar então com esta terceira parte do curso vou compartilhar a tela em primeiro lugar estamos ouvindo o seu som está um pouco baixo talvez você possa se aproximar ao microfone agora está melhor assim um pouquinho mais obrigado boa tarde a todos eu sou José Gregorio Cotua e a minha parte desta apresentação trata sobre o mecanismo de transição CIT Data Center e vou falar sobre alguns aspectos teóricos da apresentação e fazer uma demo como fizeram meus companheiros meus colegas para que vocês vejam mais sobre o assunto eu pertenço a uma empresa do Chile e também colaboramos com o LACNIC nesse tipo de evento vamos direto ao ponto os meus colegas já conversaram sobre mecanismos de transição que bem antes deste protocolo CIT Data Center e disseram que sempre falamos sobre mecanismos de transição focados ou dirigidos a IPV6 ONLY essa é a filosofia para a qual estão pensados esses mecanismos de transição em primeiro lugar então gostaria de falar um pouco sobre essas motivações sobre a motivação sobre por que pensar em ir com este mecanismo para um cenário de IPV6 only Alejandro Acosta comentou que antes os mecanismos de transição estavam dirigidos ao uso de técnicas de encapsulamento ou dual stack hoje os mecanismos já mais novos baseiam-se mais em esquemas de transição de tradução perdão então por exemplo tudo que tem a ver com dual stack com planejamento a questão do esgotamento do IPV4 também em alguns casos a implementação de redes complexas como redes de operadores que tem milhões de assinantes e num cenário dual stack torna-se a coisa fica mais complicada por outro lado a outras questões que devem ser consideradas em por que implementar IPV6 only e fazer uso desses mecanismos e teríamos com isso um leque de opções esta questão adicional tem a ver com o uso eficiente dos recursos que se possa conseguir os poucos que há em IPV4 e algo interessante sobre isso que realmente é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto dele é que quando estamos dirigidos a resolver tratar com data centers em IPV6 only nós conseguimos ter uma alta eficiência no uso dos recursos de IPV4 que nos restam porque há uma grande quantidade de servidores que costumamos usar em cenários de data center que não necessariamente tem a necessidade de ter um IPV4 por exemplo servidores de suporte como bancos de dados ou de back-end em cenários de também um radios ou TACACS por exemplo podemos ser muito eficientes nas alocações de recursos se temos por exemplo só IPV6 e se usamos esses mecanismos de transição usar por exemplo com IPV4 usar só aquilo que a gente precisa vou dar um exemplo específico é muito comum nos ISPs usar uma alocação barra 30 para alocar um endereço IP a um servidor vocês sabem que um barra 30 são quatro endereços IP e quando termino usando apenas uma ou seja uma só tem uso efetivo com esse mecanismo eu posso com barra 30 que são quatro IPs alocar realmente um só IP sobre um esquema de tradução a cada serviço ou a cada servidor ou a cada aplicativo e resolvendo assim o problema de acesso a quatro servidores isso seria já uma grande vantagem outra questão porque pensar nesse IPv6 only para data centers com esses mecanismos de transição é que IPv6 por enquanto ter só IPv6 ainda não é 100% o suficiente porque é uma grande parte da internet que continua estando em IPv4 e nós temos a necessidade o Alicandro já falou um pouco sobre isso de que esses dispositivos servidores clientes etc que seriam IPv6 only devem alcançar servidores que ainda estão na versão IPv4 only ou seja por isso nós temos todos esses 464x lá que ajudam a comunicação entre 6 e 4 de ambos os lados então quando vemos o panorama dirigido a IPv6 only há coisas que ficam sem resolver e esse mecanismo esses mecanismos se complementam e resolvem essas questões se tivéssemos só IPv6 only não poderíamos resolver ou seja precisamos desses mecanismos e aqui é uma tabela que mostra uma comparação das necessidades de conexão entre IPv6 only NAT64 DNS 64 464 X LAT e agora também City Data Center eu tenho que resolver conectividade de 6 versão 6 a versão 6 versão 6 a versão 4 versão 6 a versão 4 mas fazendo binding com IPv4 que esse é o problema em IPv6 only e também NAT64 é solucionado por 464 X LAT e depois também residualmente conexões de entrada que podem ser resolvidas pelo NAT64 conexões estáticas também que entram de 4 para 6 e assim o City Data Center complementa todo esse panorama e consegue resolver outra parte do problema com algumas melhorias segundo as perspectivas aqui temos uma questão importante que se eu trabalho com estado sem estado state for stateless se eu reduzo para N1 ou de 1 para 1 então vamos nos concentrar no City Data Center que é o tema que nós resolvemos abordar como disse Alejandro é importante que vocês vejam sempre o sistema como um todo porque os mecanismos de transição não estão pensados para concorrer uns com os outros ou substituir uns aos outros eles funcionam como complementos daqui a pouco vou mostrar uma imagem que vai mostrar como é possível usá-los simultaneamente para resolver problemas específicos e vão surgindo situações e vamos resolvendo graças a esses mecanismos são mecanismos que resolvem situações no caso do City Data Center a filosofia é poder permitir tráfego unicasso TCP, UDP e ICMP que reúne grande parte do tráfego da internet a outra parte também que precisamos tratar outra parte do tráfego mas outros mecanismos e técnicas mas com esse mecanismo resolvemos grande parte do tráfego que passa pela internet então o City Data Center com uma arquitetura bem específica a primeira mudança que nós trabalhamos stateless sem estado e simplificamos bastante porque usamos um só componente vocês vão ver que é mais rápido é mais eficiente que é o relay desse Data Center Border Relay então a ideia é permitir conexões com eficiência vamos ver os aspectos técnicos este diagrama mostra vou ligar a câmera para que vocês possam me ver também esse diagrama pretende mostrar qual é a filosofia arquitetura da rede e das operações temos uma rede neste caso lado esquerdo uma rede IPv4 only uma rede legada vem ser uma parte da rede do do ISP que por alguma razão não pode ser migrada para IPv6 vocês sabem que vocês que vai haver servidores dispositivos aplicativos que já não podem ser migrados não pode haver essa transição porque o fabricante já não existe não tem suporte temos que continuá-los usando então ficam na versão 4 então qualquer que vocês possam imaginar desde um servidor muito simples até uma rede que precisemos que continue sendo IPv4 desse outro lado temos as redes novas em IPv6 chego fazendo minhas implementações em IPv6 only pode ser o data center pode ser uma parte da rede apenas que é nova que eu estou implementando e que tem apenas IPv6 e eu preciso que essas essas redes clientes de IPv4 e clientes de IPv6 se comuniquem que possam acessar serviços que a outra rede oferece ou que data centers acessem a internet da versão 4 ou que clientes em IPv4 acessem serviços que por alguma razão é preferível alojá-los em IPv6 em redes de IPv6 então as necessidades são muitas e o denominador comum é que eu preciso resolver a conectividade 4 a 6 e 6 para 4 de uma forma diferente da solução dada por NAT64 mas pensando não só em substituir NAT64 mas complementá-lo resolver alguns problemas que não são resolvidos de outra maneira o que eu vou fazer então ou seja aqui tem um componente novo que está funcionando no sistema chamado Seed Data Center Border Relay vamos chamar que é o roteador Seed Data Center ou Router Seed Data Center e vai se encarregar de ter uma frente para IPv4 e outra para IPv6 ele vai ser a interface entre os dois ele tem que ser o Router e tem que ter Dual Stack nós precisamos de um tradutor ele vai ser o tradutor Seed Data Center que sob o esquema de roteamento vai permitir que esses pacotes fluam de forma transparente de um lado para o outro com alguns detalhes que devemos também observar e vai fazer traduções de 4 a 6 e de 6 a 4 vamos ver os detalhes da tradução e como trabalha como funciona esse mecanismo como ele faz essa tradução vamos ver os detalhes técnicos este slide apresenta a ficha técnica digamos deste protocolo deste mecanismo a primeira coisa que devemos dizer apesar de que a norma a RFC 7755 é uma norma que já tem cinco anos na verdade o 7755 marca define o âmbito de operação do mecanismo mas precisa de outro RFC anterior anteriores para poder trabalhar um deles é o 6145 que define como vai ser a conversão de 4 para 6 em termos do cabeçalho como Alejandro mostrou na primeira na sua apresentação mudamos um pacote de 4 para 6 e sabemos que os campos não são os mesmos os campos alguns campos estão em versão 4 que já não estão em versão 6 outros em pv6 que estão que são novos temos a questão do cabeçalho então este protocolo resolve esses problemas depois temos outra coisa que temos que resolver que é como traduzimos os endereços mapeamento algoritmo seria o mapeamento algoritmo que o Wesley esteve falando se mantém esse mapeamento no data center mas é usado de uma forma diferente esse seria o 6052 é a norma 6052 e aqui temos uma norma nova que é 7757 que introduz um componente funcional novo dentro desse mecanismo que são as tabelas de mapeamento explícitas ou EAM eu recomendo que vocês leiam essas normas porque vocês vão obter muitos detalhes técnicos sobre tudo isso estou fazendo aqui uma introdução apenas é um mecanismo que trabalha apenas com um componente é uma vantagem um componente que tem uma eficiência importante mais do que o NAD64 porque trabalha stateless eu já disse isso podemos por questões de escalação podemos usar múltiplos prefixos de tradução para a distribuição do tráfego o balanceamento do tráfego ao longo da rede com vários tradutores cada um com prefixo para poder fazer tratar os prefixos os prefixos de tradução aqui a própria regra define duas opções usar um definido pela norma por exemplo que seria o 64FF9B com o prefixo barra 96 muito conhecido e a outra opção é usar o prefixo do próprio operador seria o barra 32 que o operador obtém com também um barra 48 dedicado aos prefixos eu sugiro que o plano de endereçamento contemple algo especial para as traduções eu me inclino pelo uso de um ISP prefixo do ISP seus usos são muitos e também pode-se obter políticas de ASN de filtragem associadas ao próprio prefixo do operador outra questão é que eu posso também gerenciar tráfego para a internet posso chegar a um acordo com outros ISPs para fazer traduções com o prefixo do meu ISP ou de outro ISP e usando sempre um prefixo bem conhecido seja um só e dedicado apenas a essa rede a rede que é IPv4 e IPv6 não apenas isso não precisam de nenhum ajuste IPv4 only IPv6 only para eles a aplicação é realmente transparente e eu devo me dedicar apenas ao tradutor vocês vão ver que é algo muito simples está pensado para o tráfego principalmente usado na internet que seria o tráfego cliente e servidor eu digo que tem uma frase que diz se funciona com HTTP vai funcionar com esse tradutor com algumas pequenos ajustes que eu vou comentar também temos que ver detalhes técnicos com que vão ou seja a operação vai muito lado a lado do roteamento eu tenho que rotear o prefixo para que passe para o tradutor e esse é um papel de quem faz o roteamento da rede é possível integrar integrá-lo com DNS64 prestando atenção ao DNS64 e refletindo na síntese os prefixos IPv4 e IPv6 é possível lidar com isto com cuidado é possível fazer isso se fizermos com cuidado mas o importante desse mecanismo tudo é importante mas neste caso o que me chama atenção é que é um mecanismo que parece que permite implementar traduções com alto desempenho porque como é stateless não tem estado o desempenho então do dimensionamento e o dimensionamento do tráfego vai ser tudo que o hardware permita para esta função então hoje em dia temos processadores dirigidos a trabalho de rede interface de 10 gigas dispositivos que tem muito hardware e pode manejar muito e utilizar muito tráfego mais do que um NAT64 lidando com vários tradutores da rede posso fazer um balanceamento do tráfego posso ter inclusive SMP pode ter alta disponibilidade e posso lidar com qualquer mecanismo de redundância como VRRP HSRP DRBD para fazer as comutações quando um border relay falha temos a solução com este outro além disso sabemos que é stateless então não importa se a comutação porque o roteador não guarda não salva as informações do estado já que não tem estado mas nem tudo é perfeito e este protocolo este mecanismo tem algumas limitações como eu digo não podemos mentir temos que dizer que por isso é importante fazer esses cursos fazer provas se preparar estudar fazer muito teste na internet nós temos nós temos aqui um pilar fundamental na América eu diagnostiquei três ou quatro coisas neste slide que devem ser controladas devem ser observadas não é nada que não tenha solução mas temos que prestar atenção temos um novo componente que devemos colocá-lo por exemplo se usamos o CIT data center principalmente com border relay eu vi que alguns fabricantes o mecanismo tem cinco anos vocês não viram as atualizações mas há muitos ISPs eu trabalho com muitos na América sei que se usa muito dizem que o suporte não está ainda muito atualizado há uma questão relativa à tradução sobretudo quando temos uma mudança de IPv4 para IPv6 se eu estou trabalhando com pacotes de 500 bytes por exemplo vou ter problemas de tamanho do tamanho da interface por exemplo eu tirei um cabeçalho de 20 isto tem soluções mas a questão que limita mais este protocolo por exemplo não altera o download dos pacotes porque os aplicativos que mapeiam que fazem o mapeamento dos IPs vão ter detalhes porque o pacote chega com um IP diferente as mais conhecidas são as falhas de NSC porque muda o NSC que vai falhar isso se pode se resolver fazendo fazendo que as variantes sejam de um DNS que vai para o outro aplicativo que eu vi desculpe na T4 outra questão que eu vi que falhava era na telefonia se vai colocar telefones IPv6 e IPv4 vai falhar porque o RTP faz o mapeamento de informações de contato da telefonia isso vai falhar mas tem formas de resolver esses problemas também algumas outras aplicações como FTP 95 mais ou menos por cento das aplicações funcionam isso é importante para quem desenvolve aplicações ou aplicativos para que sejam baseadas em DNS e para que não sejam mapeados pelo Payload então isso eu acho que é um pouco o que está a vir daqui para frente tendo já verificado estes aspectos teóricos vamos ver como é que ele trabalha tenho aqui os slides para lhes mostrar como funciona o mecanismo é um mecanismo bastante simples que eu do qual eu gosto muito e vamos ver como funciona a primeira parte que temos que entender é que todo o tráfego de 6 a 4 e de 4 a 6 deve passar pelo border relay eu estou falando de um mas poderiam ser vários e se eu ver vários eu vou trabalhar com a questão dos prefixos estes prefixos são traduzidos por este relay este por outro este pelo outro relay e assim por diante eu trabalho o SMP e vou mandando pacotes por diferentes vias mas como queremos entender o funcionamento vamos ver o que acontece com um relay na borda de uma rede IPv4 e de uma rede IPv6 de duas redes então a primeira coisa que tem que entender é que a mudança de 4 a 6 só ocorre no ponto do cabeçalho na parte dos cabeçalhos o payload não é tocado e para isso temos as diferentes RFCs que dentro dessas normas cada um faz seu trabalho o 652 faz o mapeamento algorítmico o 6145 define como vão mudar os campos e o 7757 estabelece uma nova estrutura de uma tabela que eu denomino como tabela de rodeamento explícito vamos ter uma tabela essa tabela é a M que é preciso configurá-la preenchê-la e eu vejo uma não deficiência mas um trabalho que é preciso fazer que é o máximo dos algoritmos e protocolos de rodeamento nessa tabela não está bem claro isso é preenchido manualmente mas seria bom iniciar um trabalho de pesquisa sobre como preencher essa tabela com base nos protocolos de rodeamento como SPF SPF versão 3 ou BGP com BGP de 4 a 6 seria interessante verificar isso não sei se alguém está trabalhando a esse respeito essa é a primeira parte que tem que ser entendida das traduções elas são de 1 a 1 mas são definidas pela tabela vamos ver como é que funciona isso esta tabela que é a tabela que vamos denominar de EAM deve ser configurada explicitamente com comandos com ambiente gráfico e falar este prefixo vai ser traduzido com este prefixo vocês vão ver um exemplo logo e o roteador toda vez que receber o pacote PV6 vai para a tabela faz a tradução e caminha para o B4 quando recebe um de V4 vai para a tabela traduz e encaminha para V6 os dispositivos IPV4 e V6 são transparentes e nem percebem que tem alguém que está fazendo traduções como também não percebem com o NET social da E4 só que este é mais eficiente vamos ver um pouco vou dedicar os próximos minutos para ver como é que funciona esta tabela e depois disso vamos fazer uma pequena demonstração a tabela tem duas colunas uma que estabelece o prefixo e as extensões do prefixo de IPV4 o prefixo e a máscara e prefixo e as extensões e prefixo de IPV6 as traduções são feitas uma por uma mas posso defini-las como blocos eu posso definir uma tradução de barra 32 para um barra 128 então um IP para outro IP chega em IP remove isso e coloca isso e assim por diante é a tradução mais simples porém se eu quiser resolver fazer traduções em blocos isso é para todo um barra 24 por exemplo eu deveria ver qual é a imageninha para ver 6 para qual tenho que fazer a tradução é um por um se eu estabelecer um barra 24 com um barra 120 eu terei 256 endereços 256 endereços do outro lado que bom é usar o vídeo porque aí vocês podem visualizar graficamente acho que vocês estão visualizando a apresentação sim nós visualizamos você visualizamos seus braços mais se mexendo e também a sua apresentação essa tabela mostra como eu posso mapear o barra 30 barra 29 e o que é mais interessante deste protocolo é que eu posso fazer o mapeamento de toda a rede IPv4 com a IPv6 no IPv6 eu posso colocar a rede 0 o barra 0 completo para a IPv6 com barra 96 isso pode ser completo com uma tradução sem estado sim vamos ver então como ocorre aqui eu coloquei algumas imagens se ele recebe um pacote IPv4 ele vai chegar para a coluna da tabela procurar o prefixo que bata com a máscara maior assim que ele obtiver o prefixo vai procurar o equivalente em IPv6 vai extrair o sufixo do IPv4 e vai anexá-lo ao prefixo do IPv6 completando possivelmente com panem que são preenchimentos com 0 isso é o que está estabelecido entre o 6145 e o 6052 de fato parece completo complexo mas com um exemplo vamos visualizá-lo melhor é importante saber que é muito semelhante a tarefa de roteamento que nós conhecemos de 4 para 4 e neste caso é de 4 para 6 e quando é o contrário que é um pacote de IPv6 aí eu vou fazer a busca se houver uma entrada em processo se não houver eu vou descartá-lo e se houver então vou fazer esse processo entre pelo 6 saio pelo 4 e sai um IPv4 cada IPv6 vai ter um IPv4 e cada IPv4 vai ter um IPv6 uma versão IPv6 não é um mapeamento NA1 é um mapeamento 1 a 1 mas eu posso defini-lo por blocos vamos fazer um exemplo um exemplo muito rápido imagine que essa é a minha tabela de tradução e eu recebo um pacote como origem ou destino muito importante que na tradução estão envolvidos os dois endereços IPs origem e destino eu recebo esse IP 10.09.75 quando esse IP chegou aí o mecanismo sabe que tem que explorar a tabela por meio de IPv4 e aí vai perceber que o prefixo que bate com a máscara maior é esse então ele com esse prefixo eu vou fazer uma operação e vou pegar o sufixo que é o 75 baseado no longest match assim que eu tenho o prefixo 75 eu passo o equivalente em acesso decimão vou pegar o prefixo IPv6 que está aqui vou anexar o sufixo do IPv4 e vou gerar esse IPv6 então o que o mecanismo fez foi por meio da tabela toda vez que chega esse IPv6 eu vou traduzir para essa que está aqui essa é uma forma muito resumida de mostrar como é que ele trabalha então faço traduções em bloco de 4 a 6 e de 6 a 4 sempre faz de 6 a 4 e de 4 a 6 em duas direções e muito transparente agora eu vou mostrar só tenho mais dois slides da parte teórica e depois vamos para uma demonstração bem simples como é que se faz isso a teoria está certa a tabela também como opero eu tenho um método muito simples vou explicar assim imaginem que vocês têm duas redes só para fazer um exemplo uma rede IPv4 coloquei um nome lembrem que tem IPv4 para documentação também e essa é a rede 203-0-130-24 eu quero que essa rede faça a comunicação com a rede 2001-DB8-FAC-3CF-64 quero comunicar 1-24 com 1-64 e aqui tem um detalhe que 1-24 tem 256 IP 256 aplicativos e 1-64 tem milhões de IPs então de fato 1-64 1-64 com 1-24 não poderei fazer completo então todo o IPv4 eu posso mapear em IPv6 mas não posso mapear todo o IPv6 em versão 4 então vou ter que escolher um conjunto deste barra 64 podendo representar até 256 dispositivos no mundo IPv4 o que é que eu vou fazer? qual é o procedimento? se vocês fizerem esse procedimento vai ser bem simples para a rede IPv4 eu vou procurar uma imagem que represente que a represente no mundo IPv6 eis a imagem e como é que eu faço? eu uso em prefixos de tradução então eu defini o prefixo 2001-DB8-95-C-95-C-120 é muito simples a diferença disso com 32 é a mesma diferença disso com 120 então barra 24 eu posso representar com 120 então esse aqui de IPv6 eu vejo visualizo assim com IPv6 tem que fazer a mesma coisa este bloco IPv6 a parte que couber o conjunto que couber porque não posso fazê-lo para tudo vou representar no mundo IPv4 com este bloco que também precisa de um prefixo IPv4 eu preciso de um prefixo de 6 para 4 a 6 e prefixo eu preciso de um prefixo 4 para 6 a 4 e bom assim que eu tiver isso o que eu tenho que fazer é a tradução a tabela é preenchida assim verticalmente mas a tradução é horizontal então eu tenho que falar ao dispositivo toda vez que eu tiver este IP traduza para isso então quando ele encontrar 203-0-103-0-24 ele vai colocar aqui no 2001 DB8-95C-95C-120 e assim por dia então essa é a forma mais simples algumas opções de cenários de implementação tem muitas eu vou mostrar apenas 3 e depois a demo como isso traduz de 4 para 6 e 6 para 4 se eu colocar isso está na documentação do Ju mas eu gostei muito dessa implementação eu sempre coloco como exemplo eu tenho um data center IPv4 com outro IPv4 tenho dois servidores legacy mas tem uma rede que é IPv6 onde coloco um tradutor em cada uma das bordas faço o tradutor e faço o transporte em IPv6 e volta e funciona maravilhosamente com as limitações que eu já referi do payload e as outras limitações e é muito simples porque é a mesma tradução que faço numa borda faço na outra as tabelas são idênticas também posso fazer ao contrário se eu tiver um data center IPv6 e quiser transportar por meio de IPv4 que eu comprei de um terceiro ou uma rede MPLS tem diferentes tipos de opções é muito simples além do primeiro que já mostrei que é de 6 a 4 e agora e com isso acabo completo a teoria e vou para a prática o cenário que mais me motiva desses protocolos e que eu mais gosto é porque me possibilita numa implementação definir e implementar os três protocolos eu tenho um data center e eu falo preciso resolver o tráfego de servidores data center para IPv6 não tenho que usar nenhum mecanismo porque o tráfego de 6 para 6 como referiram meus colegas que me antecederam não são atingidos por nenhum desses mecanismos de 6 a 6 é tráfego nativo isso está resolvido agora se o servidor tiver que acessar internet IPv4 que ainda tem muito um caso típico são os bancos os bancos demorarem fazer a transição vou pelo NAT64 por 464x LAT qualquer um dos dois então eu posso ter um roteador de borda que faça NAT64 que faça o PLAT com isso vou resolver esse tráfego e vou atribuir um prefixo para o tráfego de 6 para 4 com isso meus servidores irão para IPv4 sem nenhum problema tem uma outra parte eu posso ter uma outra borda no outro equipamento que venha resolver o tráfego de 6 a 4 mas sem estado e também que possa resolver o tráfego de 4 para 6 com servidores em IPv6 em um data center que cuidem de clientes que estão em IPv4 então no meu data center eu posso ter um roteador que resolva 6-6 outro 6-4 e outro 6-4 e 4-6 posso ter todos eles e posso definir pelas rotas por onde vou gerir o tráfego eu gosto bastante desse cenário porque combina e o que um não resolve resolve o outro evidentemente o cenário é um pouco mais complexo e preciso de um nível adicional de planejamento mas é bem interessante eu já implementei funciona muito bem e a questão do DNSSEC a gente acaba encontrando uma forma de resolvê-lo um caso do qual eu gosto muito é que podemos colocar um DNS e que resolva as consultas por CRC e que faça com DOH que tem tráfego DNS envolvido mas que cuide de clientes IPv4 a gente pode gerir essa simbiose de gerir com clientes que estão em IPv4 mas acabam resolvendo com IPv6 vamos agora para a parte prática quanto tempo eu tenho ainda Alejandro temos tempo eu só preciso de mais 5 minutos para a prática sim 5 minutos de prática seria excelente para a prática o que eu percebi na prática tem um NAT64 o Alejandro já tratou meu colega anterior também tem um PLAT aqui também não vou tratar isso eu vou só me referir a questão do data center do site data center aqui colocamos um site data center um border relay a gente fez isso com a ferramenta JOO eu recomendo eu vou colocar o link para que vocês possam estudá-la melhor é fantástica a instalação os testes o modo de uso a documentação é muito completa este dispositivo é um produto em Linux ele está face a uma rede IPv4 a rede da internet e essa eu quero que essa rede visualize como se estivesse em IPv4 um servidor que eu tenho apenas em IPv6 aqui eu coloquei uma rede IPv6 only mas com um pouco de complexidade eu tenho o microchic que está fazendo o roteamento essa é uma outra questão o servidor IPv6 only o cliente IPv6 only não precisa estar diretamente conectado ao relay ou NAT64 pode estar roteado isso pode estar numa parte da rede isso numa outra e a rede pode ser tão simples ou tão complexa como vocês possam imaginar tem os endereços IPs vou me focar exclusivamente em como é que se faz a questão do relay o servidor é colocar seu IP sua rota quando você tem um NAT64 em um relay vocês vão ter que rotear prefixos o 64 o do IPv6 vai por aqui o que vai para o IPv4 vai por aqui então eu vou chegar à internet por esse caminho mas também posso chegar por esse outro caminho com esse mesmo endereço de IPv6 então vou aplicar a técnica que eu mostrei eu preciso que este servidor porque é um servidor um IP agora está invertido eu fiz de propósito para que vocês possam visualizá-lo melhor este aqui é um barra 128 porque é um IP eu posso fazer individual ou no bloco mas eu quero que se visualize com toda a internet eu quero que isso seja visualizado com isto por meio deste dispositivo então o que que eu faço eu procuro esse IPv6 uma imagem que represente estamos usando o IP do operador que está em Salta na Argentina que tem a razão por seu prefixo e só vou ver em IPv6 com IPv4 esse vai ser IPv6 por IPv4 com esse servidor escolho um prefixo tiro vou fazer com 3300996 devem recomendá-lo fazê-lo no plano de endereçamento para que seja tudo porque eu deixei para o NAD de 64 vejam aqui embaixo este barra 32 está representado por este barra 128 e este barra 0 é representado por este barra 96 isso é tudo agora vamos ver na prática como se faz eu recomendo que sempre que vejam o que vão fazer vejam primeiro o que vão fazer depois como vão fazer planejem não custa nada simplesmente uma folha e para depois então saber como vão fazer aquilo que querem fazer algo importante no Linux é se vão trabalhar em IPv6 only lembre-se da questão dos repositórios esse ambiente está baseado em repositórios é bom a gente ver este tem suporte IPv6 usamos Davian aqui coloquei os arquivos do repositório inclusive os comandos para fazer o update para IPv6 esses são os comandos da ferramenta Julu estão na página do Julu mas eu coloquei eles aqui é bem simples simplesmente baixar fazer o download comprimir descomprimir e instalar lembrem que eu estou no relay no border relay então eu aloco o IPv6 o IPv4 o dual stack o roteamento para a versão 4 e para a versão 6 as rotas para os clientes ativo o roteamento muito importante que no Linux que vocês desativem a configuração ou seja a questão das IPs os IPs temporários o RA e os IPs temporários vemos aqui o sumo que é a ferramenta Julu 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 é assim o nome eles carregam o modo as VLANs e o comando que deve rodar é bom se se cria uma instância chamada LACNIC35 neste caso e cria uma tabela e se acrescenta as entradas o comando é assim Julu vocês colocam a tabela e dizem quero que vocês coloquem esse prefixo barra 128 com este barra 32 e este 96 com este barra 0 basicamente tudo que falamos se resolve com esses comandos é preciso que tudo esteja instalado roteado e definido lembrem eu posso mapear eu posso mapear tudo para IPV4 e IPV6 mas não posso IPV6 para IPV4 só em uma só em uma parte a tabela vai ficar assim vamos então ver como funciona vamos vê-lo em funcionamento aqui eu tenho aqui eu tenho desculpe vou pedir que você seja super breve estamos todos interessados na parte da demonstração não não leva mais de um minuto esta é a tabela este é o cliente pensem que o cliente eu posso fazer um ping coloco o prefixo o endereço IPV4 estou fazendo uma tradução manual não estou usando DNS e vejam que agora estou fazendo ping a este endereço de IP o interessante é que eu posso fazer um ping a um IPV4 a partir de uma IPV6 mas também posso fazer um ping da internet se quiserem este IP colocado como versão 4 este versão 4 tecnicamente está sendo está resolvendo um IPV6 através de um tradutor isso era o que eu tinha para vocês hoje vocês tem meus dados aí e finalmente quero convidá-los para que entrem na sala de networking Alejandro muito obrigado e o LACNIC por terem me permitido esta contribuição obrigado a todos fico aqui então para qualquer pergunta se for o caso um excelente dia para todos muito bem José muito obrigado a você foi tudo excelente agora quando estava terminando o curso eu me perguntava se talvez o que se disse no dia de hoje sobre apoiar as pessoas para economizar endereçamento do IPV4 e sobretudo implementação do IPV6 né mas o que é surpreendente que na sala de Q&A não haja perguntas havia uma pessoa que tinha a mão levantada vou passar a palavra a essa pessoa mas faz tempo que essa pessoa levantou a mão vamos ver Hernani se quer conversar Hernani se você quiser usar o microfone fazer a sua pergunta eu acho que a mão estava levantada já quando a apresentação começou imagino que ele esperou demais passamos ao Douglas Fischer um amigo da casa faça sua pergunta Douglas estão me ouvindo? sim vou fazer a pergunta em português é possível fazer a tradução exatamente isso é possível fazer a tradução não com pontos isso sem os pontos usando os separadores dos pontos a cada separador da casa decimal em vez de ponto dois pontos você pode fazer a sua tradução manualmente você pode colocar a última parte da IPv6 que é uma IPv4 você pode colocar tanto no formato de IPv4 assim como vocês estão vendo aí ou também pode colocá-lo traduzida 0808 2.0808 você pode colocar essa última parte que seria a IPv4 expressa em IPv6 o que é interessante o que é interessante é que tanto o Linux como o Windows como sistemas operacionais modernos já há alguns anos para cá bom isso se chama representação de texto de uma versão IPv6 embebida no IPv4 os sistemas operacionais já permitem isso tanto em nível de programação mas o que se recomenda é trabalhar com o nome do domínio e vemos se é preciso fazer um ping por exemplo e se pode também usar tanto numa versão como na outra na 4 ou na 6 de forma embebida isso é está permitido o Linux reconhece inclusive o Windows reconhece não há não há nenhum problema podemos usar das duas maneiras eu acho que eu entendi a sua pergunta sim você pode usar indistintamente se essa era a pergunta sim de uma forma mais automatizada declarando os decimais de cada octeto mas eu vou estudar um pouco porque realmente é muito interessante tudo que você explicou o que eu posso dizer a você é que os sistemas operacionais permitem apenas essas duas representações representação full IPv6 ou representação de texto e qualquer outra que você queira automatizada é bem-vindo e você pode acrescentá-la através de alguma função dentro do aplicativo se estiver usando dentro do sistema operacional tudo isso é bem-vindo isso vai vir porque o tráfego de 4 a 6 6 a 4 e 4 a 6 é algo muito forte porque vemos como um serviço no mundo para IPv4 no mundo no mundo IPv6 sim muito obrigado muito obrigado Douglas pela pergunta bom você há duas perguntas no Q&A vou ler as duas perguntas são as duas últimas duas que vou ler para esse curso e peço que você seja bem breve na resposta por favor a pergunta do Emerson Arredondo Juca ele diz bom dia como eu posso fazer para encapsular tráfego IPv6 sobre um túnel VPN IPv4 quando eu só tenho um extremo uma extremidade IPv6 bom é uma boa pergunta é preciso dizer como disse Alejandro Costa que há mecanismos de transição baseados em dual stack encapsulamento e tradução você está falando a pergunta tem a ver com encapsulamento então há muitos protocolos temos o LLVTP temos o GRET temos o 6-to-4 e há mecanismos que encapsulam 4 no 6 e 6 no 4 no caso de encapsular 6 na IPv4 eu sugeriria o SIT no microchic é conhecido eu mostrei eu não mostrei está essa interface posso mostrar a vocês 6-to-4 essa interface permite que dois dispositivos de IPv4 possam encapsular uma IPv6 esse seria o SIT 6-to-4 esse seria um deles com VPN com inclusive IP sobre esse IP você pode montar um grade e sobre esse grade o IPv6 eu começaria com esse que eu falei primeiro obrigado obrigado José e a última pergunta seria de Luiz Renquipo diz uma consulta esse mecanismo é feito no operador ou deve ser feito nos equipamentos da empresa é possível solicitar ao ISP que faça esse trabalho boa pergunta porque me permite lembrar que a ideia desses mecanismos é que para o cliente para o usuário os usuários no caso o data center aos dispositivos finais isso seja transparente não seja necessário fazer nada no cliente a resposta é que a tradução as traduções sejam feitas na rede do operador completamente o cliente que vá para 6 vai para 6 ou seja que isso seja parte da operadora mas logicamente sem ter que ir ao cliente para o cliente o cliente deve saber o que está sendo feito de qualquer maneira se for um serviço do ISP que seja uma produção particular para um prefixo mas a resposta breve é é parte do trabalho feito na rede dentro da rede do ISP muito obrigado José e temos não saiam terminamos aquilo que cabia a partir do curso mas agora vamos vir com um jogo onde vocês vão ter três prêmios antes de começar o jogo lembrem da sala de networking lembrem do Discord que se falou várias vezes sobre isso foi enviado para todos os participantes do Acne 35 também apareceu no Q&A há mecanismos para alcançar isso os membros do painel o objetivo disso também logicamente é que vocês também façam networking conversem entre vocês você me dá 15 minutos 15 segundos para acrescentar uma coisa eu achei uma pergunta muito interessante questão do firewall de segurança lembrem que quando um servidor IPv6 atende o tráfego a partir do tráfego do tráfego a partir de IPv4 você vai ver sempre com um prefixo de IPv6 então em nível de firewall e de ACL você tem que contemplar o prefixo porque é o IPv6 e você deve contemplar que também existe IPv4 e também essa ferramenta se integra com o IPv6 você pode então brincar um pouco com a questão do firewall sem problema algum só queria acrescentar isso obrigado Alejandro não há problema para nós nós queremos que as pessoas implementem IPv6 mais com segurança logicamente um aplauso então para vocês dois para vocês Obrigado.